Rapaziada, uma das skins que eu mais gostei aqui nesse novo passe de batalha, sem dúvidas, é a skin da Tempestade, porém ela é nível 53, cara. Eu me peguei aí, tipo, pensando, cara, como que eu vou chegar no nível 53 rápido? Eu não queria comprar todos esses níveis, sai bem caro aqui, ó, 5k de V-Bucks. Então, o que eu pensei? Mano, eu preciso dar um jeito de descobrir uma forma de ganhar V-Bucks, também, também queria descobrir. Mas uma forma de ganhar XP muito rápido, cara. Então, eu fui atrás disso, reuni algumas táticas ali pra melhorar o ganho de XP, e é isso que eu vou estar passando aqui pra vocês hoje. Então, bora lá pro vídeo. Você tá afim de uma vantagem competitiva? A Stealth Controles tem o melhor custo-benefício em controles personalizados de Playstation 4 e Xbox. Utilize o código de cupom OPEDRO e ganhe um descontão na hora de realizar sua compra. Link aqui na descrição. Fala aí, rapaziada. Tudo certo, velho? Como é que vocês estão aí? Eu espero que estejam todos bem. E, rapaziada, no vídeo de hoje aqui, como eu falei na introdução, vou estar ensinando a vocês aqui alguns métodos que eu aprendi pra ganhar mais XP aqui no Fortnite. Cara, são coisas simples aqui, porém tem gente que não conhece, tem gente que não dá tanta atenção pra isso. Mas, vamos lá. Começando aqui com o básico, cara, que são os desafios aqui, os desafios do mapa normais aqui mesmo. Isso aqui vai te dar bastante XP, rapaziada. Aqui, como a gente pode ver, 25k de XP. Meu webcam tá na frente, mas todos os desafios aqui tá aparecendo 25k. E tem até mesmo um desafio aqui me mostrando 50k de XP. Aí você fala, Pedrão, por que você não tá fazendo, então, os desafios? Porque eu tava na ideia de fazer isso aqui em live, cara. Fazer os desafios toda semana em live com vocês. Tô descobrindo ainda se eu vou ou se eu não vou. Então, por isso que eu acabei nem fazendo ainda. Tô pensando um pouco antes de começar a fazer os desafios. Mas, você faça, mano. Dá muita XP. Tipo, 25k de XP aqui, um desafio básico aqui, ó. Causa de dano com rifle de energia das indústrias Starks a oponentes. Mano, isso aqui é muito simples, mil de dano. Isso aqui você consegue, inclusive, fazer no modo Equipe Tumulto, cara. A gente vai fazer uns desafios aqui daqui a pouco. Enquanto eu dou mais umas dicas ali dentro da partida pra vocês. Porém, vai ser na Equipe Tumulto também, cara. Porque é muito de boas, tá ligado? Na real, eu acho que esse aqui em específico você não consegue fazer na Equipe Tumulto. Porque eu acho que não tem os bots que carregam esses rifles de energia na Equipe Tumulto. Se eu não me engano, não tem. Mas esse aqui, por exemplo, abasteça um veículo no Lago da Preguiça. Esse aqui, obviamente, você consegue fazer. Não tem veículos na Equipe Tumulto que são pilotáveis. Mas você consegue abastecer os veículos também que estão com a roda presa lá, cara. Que tem aquele negócio amarelo na roda, né? Você consegue abastecer esses veículos, então, muito tranquilo. Desafios muito simples, cara. Que você consegue fazer facilmente e que te recompensam muito com XP. Uma outra dica também muito óbvia, mas tem gente que não lembra e que isso dá bastante XP. São as moedas de XP, cara. Que chegam toda semana aí várias moedas pra gente coletar. Vou estar deixando uma imagem aí pra vocês da primeira semana, de todas as moedas de XP da primeira semana. Então, dá uma olhadinha aí. Tem muita, muita XP espalhada pelo mapa. Não esquece de coletar isso que também dá bastante XP, rapaziada. E pra gente meio que finalizar essas dicas principais aqui. Depois a gente vai partir com umas dicasinhas extras no meio da partida. A gente vai vir aqui pros murais, cara. Aqui que entra o farm infinito de XP. Por quê? Cara, são XP muito fáceis de conseguir, cara. São apenas uns pequenos desafiozinhos bem tranquilos de se fazerem. Como por exemplo esse aqui ó. Colocações entre os 10 melhores. Ficar 10 vezes entre os 10 melhores. Mano, isso é muito tranquilo. Pra mim é até muito fácil porque eu nunca tô ganhando. Tô sempre ficando um pouquinho atrás ali. Então, já fiquei 9 vezes já. Cara, quando eu completar aqui eu vou ganhar 14 mil XP, velho. Aí vai pra próxima bolinha que possivelmente vai ser tipo 25 entre os 10 melhores. Depois vai pra próxima, pra próxima. E cada bolinha dessa eu tô ganhando 14 mil de XP. Então, extremamente interessante isso aqui. Aqui, por exemplo, concluí, ganhei 14k de XP. Simples, fácil e divertido. Olha isso, ó. Materiais de construção. Isso aqui é uma coisa que você leva com o tempo, tá ligado? Mas tem uns aqui que se você realmente focar, ó. Itens de coleta consumidos. Isso aqui se você focar, mano, você faz rapidinho. Árvores destruídas. Mano, 50 árvores você destrói rapidex no modo equipe tumulto lá, né? Com certeza você consegue fazer isso de forma muito fácil. Os drops aqui também, ó. 10 drops, mano. É muito easy de abrir. E depois vai atualizando, né? Vai aparecendo novas e novas bolinhas aqui pra você ir completando e ganhando mais XP ainda. Ó, rapaziada. Vamos fazer isso aqui que é bem de boa. Não teve nem chance. Jogadores eliminados, 91 de 100. Vamos fazer as 100 eliminações lá na equipe tumulto. E vamos fazer isso aqui também, ó. Eliminações com SMG. A gente precisa fazer 7 kills com SMG. Bem tranquilíssimo também. Vamos lá. É bem de boas. Isso aqui, vamos ver, ó. Aqui já complicou um pouco. 50 kills de 12. Isso aqui vai ser um pouquinho demorado. Essa aqui faltam mais de 50 kills com rifle de assalto. Então vai ser demorado também. Então vamos lá, rapaziada. Vou abrir uma equipe tumulto aqui. E durante a partida eu vou dando algumas dicas extras pra vocês. Que com certeza vai ajudar bastante também. Ó, rapaziada. Vamos aproveitar que a gente tem aquele desafio aqui em Lago da Preguiça. De abastecer um carro. E vamos fazer logo ele, cara. Vamos aproveitar aqui. Já vou dropar aqui em Lago mesmo. Vou dropar até aqui mesmo no posto, cara. Que eu acho que dá pra gente abastecer esse carro que tá estacionado aqui, ó. A gente vem aqui. Será que já concluiu? Já? Esse pack sim, ó lá. Já subimos de nível. Muito tranquilo. Mano, de boassa, rapaziada. Uma dica aqui principal pra vocês. É, não esquece de abrir os itens, cara. Não quebre assim. Se você quebrar, você vai perder XP, mano. Quando você abre qualquer item, qualquer baú, qualquer coisa, você ganha XP. Então, se você quebra, você não ganha essa XP. Entendeu? Acho que fez sentido, né? É básico. Abra todo tipo de caixa. Mano, isso aqui não se torna caixa de munição. Não se torna caixa de alimentos aqui. Se torna caixa de XP, cara. Então, abre tudo que você vai tá conseguindo muita XP aí, sem dúvidas. E, cara, se você tá curtindo as dicas até aqui, não se esquece de deixar um likezão pra fortalecer. E, cara, se você é novo por aqui, tem vídeo de Fortnite todo dia por aqui. Inclusive, são dois vídeos de Fortnite todo dia por aqui. Com certeza, você vai curtir o conteúdo. Hoje, inclusive, tem mais um vídeo aqui no canal. Acompanha aí que tu vai gostar. E é isso, cara. Vamos continuar aqui nossa jornada. Agora a gente precisa achar uma SMG e matar alguns jogadores, cara. Eu acho que a gente consegue bem tranquilo concluir aquelas duas missões lá e garantir aí os nossos 28k de XP bem de boas, velho. Vambora, rapaziada. Agora é em busca de kills aí. Vamos atrás de todo player que a gente encontrar, que a rapaziadinha já tá se matando aí já. Pelo menos 10 killzinhas aqui eu quero pegar e todas de SMG, cara. Eu quero fazer todas as kills de SMG pra garantir que a gente vai concluir os desafios, entendeu? Porque, às vezes, eu fico meio na dúvida. Concluir, não concluir, não sei. Então, com isso aqui a gente vai garantir, cara. Ó, uma kill. O que que tá acontecendo aqui, velho? Experimento social, mano. Ô, amigo. Eu tava de boa, velho. Eu tava topando o experimento social, velho. Mas tá bom. Duas killzinhas já. Show de bola. Tá vendo como é que é bem de boa, mano? Brincando eu peguei duas kills aqui. A gente precisa de 7 pra concluir a missão lá. Então, mano. Só ficar jogando isso aqui o dia todo que, com certeza, você vai upar muita XP, velho. Ó, me roubaram uma kill ainda pra me ajudar. Hum, vou ir pro outro. Rei do crime. Legado atualizado, ó. A gente concluiu alguma coisinha. 400 de dano de SMG. Show de bola. Ó lá, ganhamos 15 mil de XP, né? Eu falei 14 mil. Estava equivocado ainda por cima. Ó, já pegamos 5 killzinhas, guys. Tamo bem. Tamo bem demais, velho. Ó, já concluímos 7 kills, rapaziada. Ó, ganhamos 15 mil de XP. Tá vendo? Muito de boa, cara. A gente já upou um nível e quase 2 aqui nesse game, cara. Então, é uma coisa aqui, tipo, rapidinho aqui, jogando esse modo aqui. Fora que se você jogar sério, né? Esse modo aqui mais sério mesmo. Você vai conseguir muito mais XP porque você vai ganhar, possivelmente, cara. Então, agora a gente precisa fazer mais uma kill, né? Pra concluir mais uma parte da missão, cara. Ok. Mais 15 mil de XP. Tranquilo. Tá vendo? Muito fácil. Subimos dois níveis aqui. Brincando, rapaziada. É isso, velho. Eu vou finalizando o vídeo aqui, então, pra não ficar muito longo e não estender vocês. Só queria provar meu ponto aqui, cara. Mostrar pra vocês que realmente funciona esse método e que é bem de boa, cara. Se você não tá usando ainda esses murais pra ganhar XP, coi atrás disso que, com certeza, vai fazer diferença nos seus níveis aí. Mano, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like pra fortalecer. Se inscreva no canal pra acompanhar mais vídeos, como eu falei, cara. Tem vídeo de Fortnite todo dia por aqui. Às vezes, mais de um vídeo, né? Geralmente, mais de dois. Então, mano, realmente tem muito vídeo pra vocês assistirem aqui, cara. E é isso. Não tem mais muito o que falar aqui. Agradeço a todo mundo que assistiu. Podia ter finalizado o vídeo sem essa pinadeira, mas tudo bem, né? Nos vemos no próximo vídeo. E falou!